Sejam bem-vindos ao meu canal Bojente! Eu sou a Rae, começando mais um vídeo. Eu tô animada, porque hoje eu descobri que eu tenho menos contas pra pagar esse mês. Apesar que surgiu duas coisas que eu tenho que comprar esse mês. Mas enfim. Aí gente, é comemorando que você tá pagando contas, mas comemorando que você vai poder fazer mais compras. Ai gente, pelo amor de Deus. Enfim. Logo, se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, deixando seu like. Me seguindo no Instagram. Eu tô com a roupinha de academia, acabei de gravar TBR pro canal. Já saiu antes desse vídeo, porque esse é um vlog, começando um vlog de leitura. Onde eu estarei lendo, hoje é terça-feira, dia 3 de outubro, outubro. E a gente já começa com vlog, entendeu? É isto aí. Ontem eu separei os livros que eu quero ler esse mês. E hoje eu começo as minhas leituras e eu quero gravar o máximo possível. Porque eu sei que vocês gostam de vlog, entendeu? E não poderia deixar de indicar o Cuponomia, parceiro aqui do canal. Cuponomia é o site que disponibiliza diversos cupons diários. Pra você usar na hora de fazer sua comprinha na internet. São mais de 2 mil lojas que o Cuponomia tem parceria. Que oferece esses cupons de descontos e também cashback. Além de você economizar pagando, você também tem dinheiro de volta. Uma pequena porcentagem de sua compra novamente pra você. A partir de 20 reais, você já passa pra sua conta bancária e gasta com o que quiser. Indo pelo meu link, você já começa com 5 reais. E depois de se cadastrar através do meu link, é só baixar o aplicativo. Tem para App Store ou Play Store, tá? Então você só baixa e seja feliz com o Cuponomia nas mãos. Eu super recomendo o Cuponomia, vem já fazer parte. Tá chegando o final do ano, vem economizar. É o primeiro link da descrição. Prontinho, não precisa dizer que tá calor, tá? Vai ser o bordão aqui do canal, tá gente? A partir de hoje, tá calor é o bordão do canal. Porque tá mesmo, entendeu? Tá daquele jeito. Tô com roupa ainda do treino, que foi pela manhã. São 2h30 da tarde, 2h22, 2h23 pra ser exata. E eu começo a minha leitura. A leitura do dia hoje é Scarlet, que foi de setembro. E eu disse pra mim mesma que eu não vou, não vou. Não vou deixar de ler. Porque, né, eu fiz trambique. Fiquei botando pra depois e depois e depois. O depois chegou. Estou bem depois do depois. E agora eu vou ler Scarlet. Tá? E é isso, coloquei na minha cabeça. Sem enrolação. A gente vai ler Scarlet. E vou colocar o celular em modo avião, porque eu sou muito... Eu sou um pouquinho desatenta às coisas, entendeu? Tô vendo até assim, se eu não tenho um TDAH. Não sei porque eu tô falando irritada comigo, enfim. Enfim, gente. Vou ler na sala, que tá mais ventilado e tudo mais. E a gente já começa o nosso vlog. Lendo Scarlet. Pretendo ler até as 10 da noite. Não é possível que até as 10 da noite eu não tenha lido pelo menos 100 páginas. 150 páginas. Entendeu? Vamos focar. Porque essa escrita é boa. A história é boa. E o livro é pequeno ainda. Assim, pequenininho, né? Porém, ele é grossinho. E vamos, gente. Sem enrolação. Vamos começar o vídeo. O vlog. Quer dizer, a leitura. E a leitura. Uma pausa. Hoje eu sou orgulho da Nutri. Porque hoje eu estou comendo minha frutinha de lanche. E meu café da manhã, que era o pão com ovo. Que não posso deixar de comer. Se eu não como o café da manhã, eu tenho que comer à tarde. Ou seja, gente. Eu sou uma safada. Ah, é sobre isso. E vamos de ler, né? Atualizações. Então. Li até o capítulo 5. E eu parei na página 54 já. Não peguei nem marcador de página. Mas enfim. Gente, eu acho impressionante. Como eu sempre pego esses livros. Achando que vai ser uma leitura preguiçosa. Eu não sei por quê. Porque o primeiro livro não foi assim. O primeiro livro foi muito bom. Eu li rápido. Eu não conseguia largar. Mas eu não sei. É alguma coisa assim. Que diz que vai ser uma leitura preguiçosa. Lenta. E não é. Gente, eu fico impressionada. Como essa história. Ela me prende. Como é uma história boa. Como deixa você curiosa. Presa na história. Eu acho muito louco isso. Entendeu? Que as crônicas lunares. Você começa e você fica tipo assim. Caramba. É muita informação. Os personagens agora, né? Que entrou. Nossa, parece que eu tô com Parkinson aqui. Então eu tô mexendo. A personagem agora desse livro é Scarlet. E pelo que eu percebi. Ela é a chapeuzinho vermelho. Né? Das histórias assim. Muito bom. E ela tem o cabelo com Scarlet. Né? Por isso que o nome dela é Scarlet. E daí a gente vai ver que ela tem uma fazenda. E ela sai fazendo entregas, né? De frutas. De legumes, na verdade. Então assim. Entendeu? Já tem uma semelhança. E ela vai... Em uma das confusões que tem. Né? Onde ela foi entregar. Que é tipo um bar. Ela vê a notícia. Do que aconteceu com a Cinder. No livro passado. Né? Que foi noticiado. Pra o país inteiro. O que aconteceu com a Cinder. Com a rainha Levana. E com o príncipe Kai. Então. Ela fica assistindo. E os caras lá da taberna. Sabe? Tipo isso. Taberna. É. Tem que morrer. Tem que não sei o que. E começa a falar muita coisa com a Cinder. E a Cinder tem o que? 16 anos. E daí ela fica com muita dó da Cinder. E começa a defender a Cinder. E o que causa mais confusão. O homem. O dono do estabelecimento. Manda ela embora. E nisso. Ela conhece um cara. Que ele é lutador. Que ele ganha a vida lutando. Que o nome dele. O apelido dele é Lobo. Lobo. Chapãozinho vermelho. Vocês estão entendendo? Enfim. Gente. De cara. A gente. Eu não sei. Eu já acho que vai ter. Um certo. Pereririm. Entendeu? Um certo romance. Talvez. Com esses dois. Enfim. Só que ela tem a própria história dela. Que ela morava com a vovó dela. Mano. Agora que eu percebi. A vovó. Ela morava com a vovó dela. E a vovó dela simplesmente sumiu. Né. Foi levada. E a polícia deu o caso. De que tipo assim. Ah. Ela fugiu por conta própria. Ela era louca. A avó era louca. Não sei o que. Só que ela sabe que não. Por quê? Porque ela encontrou. O chip de identificação da avó. Rasgado. Todo cheio de sangue. E tipo assim. A avó dela não faria isso. Então ela tá sumida. E agora apareceu do nada o pai dela. Todo louco. Assim. Tipo todo. Falando várias coisas. Que precisava encontrar algo. Que a avó dela deixou. Que não sei o que. Enfim. É só o que eu posso falar. Né. Por enquanto. Foi só o que eu li. E a gente também vai ver o Thorn. Que o Thorn. Ele tá. Preso. Onde a Cinder foi presa. Então a gente vai ver que ele é um cara também. Que vai participar dessa história. E. As partes dele. Mostra que a Cinder tá com ele. Gente. Eu tô gostando muito. Sério mesmo. Nossa. E eu vou ler. Ler até. É. Vamos ver o que vai dar. Coloquei já o aplicativo do Forest. Pra 180 horas. Se eu não me engano. É o máximo. O máximo que dá. É 180. É 160 horas. Ah. Eu não lembro. Mas daí tá muitas horas. E é isso. Vamos ler. Oi, amores. Hoje é 4. Quarta-feira. Outro dia. E eu não atualizei mais ontem. Por quê? Porque eu só li. Parava. E lia. Ontem eu li cerca de 150 e poucas páginas. Eu não lembro quantas. E daí hoje eu comecei a ler mais cedo. Desde 2 horas que eu estou lendo. Já são 4 da tarde. Eu realmente não comecei a gravar esse vídeo às 2. Porque tava barulho na igreja. Aqui ao lado, né? Então. Acabou que ia sair barulho. Enfim. Agora. Agora, gente. Eu ainda não peguei o marcador de página. Eu tô quase na metade da história. Olha isso. Estou na página 200. 224. E assim. Gente. Eu acho impressionante. Eu vou falar. Eu vou falar. Porque assim. Eu acho impressionante. Como essa história. Prende. Como essa história. É um reconto. Dos contos, né? De fada. Tipo a Cinderela. O primeiro foi de Cinderela. Agora a gente vai ter. A Chapeuzinho Vermelho. Só que. Amores. É uma. É uma forma de contar. Que é muito boa. É um reconto. É. Mas é uma história. Que tá acontecendo no livro. Entendeu? E agora. A nossa Scarlet. Que é a nossa. Chapeuzinho, né? Ela tá com o Lobo, né? O cara que ela conheceu. Que faz luta e tudo mais. Daí. Ele disse que ia ajudar ela. A ir atrás da avó dela. Encontrar, né? E tudo mais. E daí. Eles tão indo. Pegam um trem. E tudo mais. Uma boa. Assim. Aventura. Que acontece as coisas. Gente. Acabou de ter um plot. De um cara que apareceu. Atrás desses dois. E eu amei esse plot. Gente. Eu não consigo explicar pra vocês. O quanto é bom essa história. Eu fico assim. É uma história. Que. Você lê um pouco. Você já tá aqui. Querendo mais. Entendeu? Eu não consigo entender. Eu tô pra trocar o óculos. Gente. Já venceu. Faz um ano. Eu fiz ano passado. Fez um ano certinho agora. E eu vou fazer essa semana. Mais. Especificamente amanhã. E eu tô tendo muita dor de cabeça. Lendo. Lendo livros físicos. Sabe? E daí. Essa letra aqui. Gente. É da Roku. E Roku. Vocês sabem como é, né? Então. É uma letra. Que é muito fina. E menor. Então. Eu tava ficando com muita dor de cabeça. Gente. Então. O que que eu tô fazendo? Lendo com Kindle. Tá? Tô lendo com Kindle. Kindle. E acompanhando no livro. Kindle e livro. Kindle e livro. Que aqui a letra é melhor, né? Não coloco mais o tempo embaixo. É. Pra ver as porcentagens. Ou quantos minutos faltam. No tal. Capítulo. Porque. Eu percebi que. Tirando isso. Minha ansiedade fica tranquila. Assim. Sabe? Eu não fico louca. Tipo. Ai. Será que tá andando? Enfim. Aí eu tô muito ligada na história. Tá sendo muito bom. Ao mesmo tempo que a gente vai acompanhar Scarlet com o lobo. Né? A gente vai acompanhar também a Cinder. Com o Thorne. Né? Aquelas que eles pegaram ali. Tentaram fugir da cadeia. Contra a rainha Levana. O país inteiro. Assim. Tá tipo atrás. E enfim. E assim. É muito bom. Porque. Você vai pra um lado. Sabe aquelas histórias que. Você tá lendo. Aí tem uma parte de uma pessoa. Que tá acontecendo uma coisa ali. E tem uma parte que tá acontecendo outra aqui. E às vezes. Nessas histórias. Assim. Que vai mudando de capítulo. E mudando personagem. Às vezes. Uma história tá melhor do que a outra. Só que por incrível que pareça. As duas estão muito boas. Aí você vai. Você está ali com a Scarlet e o Lobo. Lendo. Lendo. E tá muito bom. Muito bom. Aí pô. Acabou você falar. Ai não acredito. Agora eu vou voltar pra Cindy. Quando você volta pra Cindy com o Thor. É melhor ainda. Aí você fica assim. Ui. Muito bom cara. Muito bom. Leiam as Crônicas Lunares. Eu tô gostando muito de Scarlet. Tá uma leitura dinâmica. Tá uma leitura muito boa. Eu tô gostando bastante. O Crash. Eu já comecei umas. Acho que umas 30 e poucas páginas. E eu lembro o que que tava acontecendo. Então. Eu meio que tô esperando acontecer as coisas que vão levar os personagens do livro Crash. Entendeu? Enfim. Scarlet tá maravilhoso gente. Tá maravilhoso. Só que agora. Alexa. Que hora é? São 16h46. São 4h46 da tarde. E eu vou o que? Tomar banho agora. Pra ir pra academia. Sim. E eu não sei. Eu acho que eu vou demorar umas 2 horas. 2 horas e meia na academia. Aí quando eu voltar. Já vai tá a noite. Eu continuo e vou lendo e conversando com vocês. Mas eu tô gostando muito gente. Sério. E agora teve um plotzinho. Que eu gostei bastante. E é sobre gente. É isso. Oi amores. Hoje é segunda-feira. Dia 9. 9 né? Isso. Hoje é 9. Gente. É porque eu troquei de coisinha. Aí a data fica aqui no meio. 9 de novembro. Segunda-feira. E são. Como vocês puderam ver. 3h10 da tarde. Eu pretendia começar. Continuar na verdade. Esse vlog. As duas. Só que eu parei pra fazer salada de fruta. De tão calor. Tão triste. Que eu quero comer algo gelado. Só que eu não quero comprar sorvete. Muito menos alguma coisa assim. Calórica. Aí eu simplesmente demorei. Uma hora. Cortando. Enfim. E agora tá gelando. Ai gente. Eu amo. Então assim. Eu tô tentando comer direito. Entendeu? Minha nutrição já tá chegando o dia de novo. E assim. Todo mundo fica desesperado. O que não fez no mês. Que é fazer em duas semanas. Enfim. É sobre isso. Entendeu? E ninguém me julgue. Eu coloquei o ventilador aqui. Com um banquinho velho. Porque eu não tô aguentando. Ai gente. Tá muito calor. Até na sala. Imagina naquele quarto fechado. Então. Hoje o vídeo vai ser aqui. E eu quero atualizar vocês as minhas leituras. Sexta-feira eu não atualizei. O sábado eu fiquei pra ler os livros de Halloween. Só que também não deu. Mas. Como eu escolhi livros. Poucos livros pro Halloween. Então sábado que vem eu começo a ler. Leitura de Halloween. Tá? Infelizmente. Primeiro sábado e domingo do mês. Não li. Coisas do Halloween. Porque eu tive que fazer outras coisas. Então não deu mesmo. Mas a partir do sábado que vem domingo. Eu vou ler leituras do Halloween. Tá bom? Eu falei Halloween quantas vezes agora? Trezentas. Enfim. Enfim. Vamos lá. Sobre a minha leitura, gente. Tô lendo Scarlet. E eu tô usando o Kindle. E também o livro. Deixa eu destravar aqui meu Kindle. E assim. Eu estou na parte da história. Onde é nosso personagem principal. Uma das, né? Porque tem a Cinder. E tem a Scarlet. A Cinder tá naquela coisa ali. Fugitiva. Né? E a Scarlet tá atrás da avó dela. E agora teve um pequeno plot. Que eu já esperava, velho. Tava muito na cara. Mas assim. Então. Assim. Foi uma surpresa. Uma coisa já eu esperava. Mas a outra informação que veio depois. Eu não esperava. Do lobo. E assim. Eu tô muito animada. Quero muito saber. No que que vai dar. Gente. Essa história é uma coisa. Eu não consigo explicar pra vocês. Mas ela é boa. De uma forma tão diferente. Não sei explicar. Ai. Deixa eu falar pra vocês. Eu tirei meu aparelho ortodôntico. Então agora. Eu tô mais feliz. Ai gente. Agora eu tô sorrindo à toa. Assim. Ficar incomodada. Com o aparelho. Assim. Olhando. Sabe? Inclusive. Eu tenho que tirar agora. A gengiva. Só que. Eu não sei. Eu acho que eu tô gostando. Do meu sorriso pequenininho. Assim. Enfim. É uma coisa pra depois. Não tô incomodada. Inclusive. Foi por isso. Que eu não. Eu acho que eu não gravei quinta. Nem sexta. Porque. Um dia. Eu tive que. Fazer meu óculos. Então. Eu tive que fazer exame. Porque. Eu falei. Eu acho que eu já falei pra vocês. Em algum vlog passado. Que eu tô ficando com muita dor de cabeça. Por quê? Porque venceu. Faz um ano. Meu grau não aumentou. Gente. Graças a Deus. Mas. Esse óculos aqui. Tá muito embaçado. Ou seja. Eu fico vendo. Muito ruim as imagens. De embaçado. E tudo mais. A proteção de. Sabe. Sabe aquela. Aquela. Lente blue. Que é contra. As luzes de telas. Ela. Meu que. Tipo. Saiu. Sabe. Ela tá tipo. Descascando. É por isso que tá tão arranhado. Ó. Vocês estão vendo. Que ela tá descascando. Aí. Isso vai me dando dor de cabeça. Porque eu tenho que tá mexendo no celular. Tenho que tá editando. Tenho que tá lendo. Então. Eu preferi trocar logo. De óculos. Né. Um ano. Pelo amor de Deus. Vai fazer um ano. Pra pelo menos também. Trocar a armação. Porque essa armação tá muito. Ó. Enferrujou. Meu que isso. Por dentro. Sabe. Enfim. Troquei. Aí. Por isso que eu tive que fazer. É. O. Óculos novo. Tive que fazer o exame. Tudo mais. Marcar lá. E também. É dentista. Né. Então. É isso. Então. Por isso que eu não atualizei. Mas hoje. A gente atualiza. E eu quero terminar esse carlete hoje. Eu estou. Gente. Sabe em quantos por cento? Deixa eu botar pra colocar aqui. Sessenta e cinco por cento. Ou seja. Eu termino hoje. Sessenta e cinco por cento. Você tá quase no final do livro. Capítulo vinte e nove. Vinte e nove. Metade já do capítulo vinte e nove. Ou seja. Falta só isso aqui. Pro terminal hoje. E essa é uma história que quando você começa. Você passa as páginas muito rápido. Porque é uma diagramação. Que ela é estreita. E é uma folhinha muito pequena. Então você lê muito rápido. Muito rápido. Eu tô empolgada com essa leitura, gente. De verdade. Eu quero muito ler mais. Eu acho que nesse mês. O próximo. Que é o Cress. Eu quero muito terminar essa série. Tá muito boa. E é isso. Vamos continuar a ler. Vou ficar por aqui. Pelo chão mesmo. Então. É isso. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, minha princesa. Ela nem quer vir. Me deixou no vácuo, só queria que eu abrisse, entendeu? Enfim, vamos atualizar logo. Gente, então. Hoje voltamos a mais um dia de leitura de Senhor das Sombras, tá? Não sei até quando esse vlog vai, talvez eu termine ele hoje, vai depender. Ó, parei no capítulo 8, como eu falei pra vocês, página 122, eu li até a página 122, e hoje eu pretendo ler mais 100 ou 150 páginas, tá? Então, a meta de hoje é chegar o quê? A página, sei lá, gente, 150 com 122 dá 272. 272 páginas, pelo menos, 300. Vamos bater 300? Pra isso eu tenho que rebolar, viu? Ou melhor, ler. Então, não sei se vai dar. Gente, eu tenho que chegar, pelo menos, a ler isso aqui tudo em um hoje, ó. Não sei, vai que dá, né? Ai, vamos ver. Esse final de semana, gente, eu não consegui ler os livros de... Na verdade, assim, ler eu consegui, só não consegui gravar de Halloween. Então, eu sonho a ler no sábado e no domingo, né? Mas aí eu vou deixar pra semana. Hoje eu quero ler bastante desse livro, e eu já coloquei. Livros de Halloween, logo atrás desse, tá? Então, depois desse, é só livros. Eu escolhi do Halloween mesmo. Não vou deixar só pra sábado e domingo mais, não. Enfim, então vai ser só durante a semana. Eu vou colocar já os livros de Halloween pra ler na semana. É isso. Então, essa semana vai ter a continuação de livros, só que na semana. Então, eu vou continuar. São 2h50. 2h50 da tarde. E eu começo a ler, inclusive até arrotei. E eu começo a ler. 3h, né? Vou encher minha garrafa novamente, e meu garrafão. Já enchi, já tomei. Agora eu vou encher novamente, e 3h eu começo essa leitura. Bora. Bora que eu tô, assim, gostando muito. Demorei a entrar de novo nessa história, depois de Crônicas Lunárias. Mas agora que eu entrei, eu fico feliz. Vou poder ler. Ah! É isso. A peninha. A peninha. A peninha, você ajeitada, meu baby. Oi, amor. Oi, amor e sile-mãe. Gente, então. Na história tem um novo personagem. Né? Tipo um... Não é um novo personagem. É que apareceu no livro anterior, e agora ele parece ser um dos protagonistas também. E daí, gente, muito bom. Aí ele... Ai, gente, eu tenho um novo casal, mas tipo... Deixa eu ler pra vocês. Deixa eu ler pra vocês. Aí, do nada, ele tava conversando com a personagem, né? Aí, alguém conta... Olha o diálogo. A menina fala assim, me beija. Aí ele ficou tipo... Ele, quê? É, você ouviu. Eu pedi pra me beijar. Ele, por quê? Aí, ela estava conversando a sorrir. Aí, ela pergunta pra ele. Nunca beijou antes? Ele, já... Não sei como isso é relevante, no entanto, pra você querer me beijar aqui agora. Aí, ela... Tem certeza de que você é um erondeio? Tem certeza de que um erondeio agarraria uma oportunidade dessas? Existe algum motivo pra não querer me beijar? Aí, ele... Pra começar, você tem um irmão mais velho assustador? Ela... Eu não tenho um irmão mais velho assustador. É verdade, tem dois. Aí, ela... Tudo bem. Tudo bem. Se você não quer... Ele a pegou pelo ombro. Estava quente sobre a sua mão. O calor da sua pele... O calor da pele dela era tátil através do tecido fino da camiseta. Mas eu quero. Ele disse a gente. E, para a própria surpresa, ele falou sério. Seu mundo estava se afastando dele. Ele sentia como se estivesse caindo em direção a alguma coisa. Um desconhecido escuro. A borda esfarrapada de suas escolhas indesejáveis. E cá estava uma menina bonita. Oferecendo a ele algo em que se agarrar. Uma maneira de esquecer. Algo pra pegar e segurar. Mesmo que por apenas um instante. Muito bem. Falou ela. Mas... Me diga uma coisa. Por que eu? Por que você quer me beijar? Ele perguntou a ela, né? Ela falou. Eu nunca beijei ninguém. Na vida eu quase nunca conheço ninguém. Somos só nós dois. Sozinhos contra o mundo inteiro. E eu não me importo. Eu faria qualquer coisa pela minha família. Mas sinto que estou perdendo de todas as chances que eu deveria ter. Todas as chances, claro. Porque eu sou ruim de... Você tem a mesma idade. E é um caçador de sombras. E você não me irrita. Não tenho tantas opções assim. Aí ele falou. Você poderia beijar um cinturinho. Ai, gente. Ai, que ódio. Eu queria muito que vocês estivessem lendo. Pra entender aqui o pensamento. Ao ouvir isso. Ela se virou completamente. A mão dela ainda estava em seu ombro. A expressão era indignada. Ai, eu não sei o que eu estou rachando com isso. É por causa da história, sabe? Enfim. Tudo bem. Acho que essa sugestão foi um pouco sensível. Ai, gente. Enfim. Eu acho que eu estou tendo um troço assim. De ficar rindo à toa. Acho que minha pressão baixou um pouquinho. Porque eu comi doce. Só que assim. Eu estou tipo assim. Eu não sei. Não sei dizer. É isso, gente. Talvez não tenha tido graça nenhuma pra vocês. Mas eu só quis ver esse diálogo. E eu quero dizer que eu estou amando. Eu já quero muito lindos. Ai, gente. Enfim. Mais um casal pra chifrar. Ah, mas eu estou amando. Ai, meu Deus. Eu estou simplesmente amando essa história. Os personagens. Como é que pode? Como é que pode? Me pergunto. Vocês têm que ler. E vamos atualizar esse vlog. Não sei como é. A qualquer momento o celular pode cair. Porque o tripé eu deixei lá na sala. E eu estou morrendo de preguiça, gente. De pegar. Tá. Vamos atualizar. Está escuro. Tá. Tá. Aguenta. Que dá pra me enxergar. Gente. Gente, então. Estou atualizando hoje aleatoriamente. Dia 13 de outubro. Porque eu realmente parei de ler. Gente, eu parei de ler. Depois que eu terminei Scarlet. Eu simplesmente estou sem vontade de ler nada. E quando eu penso em ler, eu fico pensando nas crônicas vulnares. Mas o que que está acontecendo? O que que está acontecendo? E aí, eu resolvi hoje. Dia 13 de outubro. Me forçar a ler, minha gente. Senhor das sombras. E olha que eu estou assim. Eu estava muito doida, né? Por artifício das trevas. Amando e tudo mais. E eu não estava conseguindo me concentrar. Porque eu só pensava em crônicas lunares. Só que eu preciso ler minha TBR, entendeu? Então, hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado. Amanhã eu já vou ler o livro do TBR Halloween. E é assim. Aí eu estou tentando ler o máximo que eu posso. São 10h30. Então, eu já vou dormir. Porque amanhã é sábado. E eu tenho um dentista de novo. Porque eu vou fazer a contenção lá, né? Para ficar usando para o dente. Não ficar troncho novamente, né? Porque ninguém merece. Enfim. Mas daí amanhã eu já vou levar o Kindle. Porque eu fico lendo, entendeu? Enquanto eu estou na fila. Beleza. Aí hoje eu tentei adiantar logo o Senhor das sombras. E eu li 122 páginas. Só isso aqui. Mas eu também comecei agora às 6 da noite. Então, assim. Foram muitas páginas. De 6 da noite às 10h30. Então, gente. 122 páginas até que foi legal. Né? 6, 7, 8, 9, 10. Nossa. 5 horas para ler 120 páginas. Tá certo isso? Foi horrível, gente. Mudando aqui de opinião. Foi horrível. Mas enfim. Parei aqui no capítulo 8. E vamos de... Falar o que eu estou achando. Eu já marquei aqui, né? Dois... É... Duas partes que eu fiquei chocada. Minha cachorra... Oh, gente. Minha cadela. Sério. Quando ela começa, ela não para mais. Tá ótimo. E o que eu estou achando? Eu estou gostando. Gente, não sei, cara. Você fica assim... Eu fico besta. Eu demoro para entrar na história, assim. Mas quando eu insisto, a história está muito boa agora, entendeu? É... Assim, não aconteceu nada demais. Porém, a gente está vendo coisas aqui que estão acontecendo. Depois do final do primeiro livro, algumas coisas estão acontecendo. Por exemplo, monstros marinhos. Muitos demônios, na verdade. Monstros não. Demônios marinhos chegando assim. E os caçadores de sombras tendo que lidar com isso. Nós temos também o nosso filho do feiticeiro, meio caçador de sombra. Meio feiticeiro ali. Aí nós temos aqui as crianças. Um pouquinho das crianças. E nós temos um novo problema nesse livro aqui, né? Que é o quê? O Povo da Fada veio novamente atrás do Mark. E o Mark simplesmente foi porque ele tinha que ir. E a gente agora vai ver a Emma, o Julian e a Christina indo atrás dele. Porque eles não querem perder o Mark novamente. E é assim. Nossa, tudo pra dar merda, tá entendendo? Porque caçadores de sombras no reino das fadas. Que loucura. E daí eu marquei algumas coisas muito interessantes. Como, por exemplo, o tempo no reino das fadas passa diferente. Então, tipo assim, eu acho muito massa essa questão do tempo. Porque a pessoa pode passar, sei lá, três meses lá no mundo das fadas. Quando, na vida normal aqui, passou só uma semana. Só que a pessoa viveu lá três meses. Passou muita coisa. Eu acho muito incrível essa passagem de tempo. Deu uma risadinha ali com a situação. Ah, eu fiquei com ódio, gente, do Diego Perfeito. Sim, porque tem um personagem... Tem um personagem caçador de sombra que o nome dele é simplesmente Diego Perfeito. Sim, Diego Perfeito. E eu amo quando a Emma fica irritada. E fica falando... Ah, porque Diego Perfeito, sabe? Gente, que horror, cara. E o pior é que ele é muito bonito. Ele é descrito como muito bonito. Só que ele fez uma merda. Que assim, eu fiquei com ódio dele, tá? Mas eu acho que tem uma explicação. Mas eu não quero saber dessa explicação agora. Eu quero ter... Enfim. É uma escrita boa. Mas é uma escrita que demora, entendeu? Eu tô achando que essas leituras e Artifício das Trevas é uma leitura que eu demoro mais. Entendeu? É isso. É isso só. Coisas interessantes que eu marquei. Como, por exemplo, essa cor do tempo, do tempo das fadas. É isso, gente. Sextou. Nesse próximo corte será segunda-feira. E eu acho que eu só vou ler até segunda-feira esse livro, tá? E daí eu fecho o vlog e começo o outro. E é isso. Até o próximo corte que vai ser agora. Oi, amores. Vim atualizar o vlog. Eu tô assim, ó. Porque eu fui pra academia. Tô toda descabelada. Enfim. Gente, hoje é 20 e eu vou finalizar esse vlog. Porque senão vai ficar muito grande. E no próximo capítulo, esses... E... Mas antes, deixa eu falar pra vocês que eu cheguei a 55%, tá? Desse livro aqui. Próximo vlog vocês me verão lendo. Porém, eu vou começar outro livro com ele, que é o que tá na minha TBR, né? Inclusive de Halloween também. Eu vou adicionar no próximo vlog. Então, até o próximo vlog. Espero que até aqui eu tenha entretido de alguma forma vocês. Incentivado a ler, que é a sua outra classe. Ai, gente. E também, né, o Scarlet. Enfim, próximo vlog, que eu já vou começar amanhã, eu continuo com as minhas leituras. Tá bom? E é isso. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.